Estamos aqui na Avenida Jamaria, recebemos informação de um acidente, uma fatalidade, acabou acontecendo aqui, uma colisão de moto com carro. A equipe do SAMU de imediato foi acionada, já marca a presença, estão atendendo um rapaz que estava na motocicleta. A condutora do carro parou, aguardando socorro, acidente, a gente não busca saber quem está certo ou errado, porque geralmente é uma fatalidade, um descuido, a pessoa não vai querer provocar um acidente. Mas esse acidente acabou acontecendo, o rapaz recebe atendimento aqui no local, vai ser levado ao hospital regional do município de Ariquemes. Ao chegar no hospital regional, ele passa por uma avaliação melhor, vão dar uma avaliação para saber se tem fratura ou não, que a princípio aqui pelo jeito não. A informação que temos, que eles seguiam no mesmo sentido e aqui perto da Sobreira Móveis o veículo ia fazer a conversão. Então, nesta conversão, o rapaz acabou batendo na lateral do carro, ao bater na lateral, até porque o veículo ia entrar, então acabou havendo o choque, o tombo. Neste momento, ele vai ser colocado na maca, nós temos aí a motocicleta, os raios do pneu da frente quebrou tudo, hein? Uma pancada forte mesmo, viu? A princípio, a informação que chega para nós é essa, tá? Claro que talvez mude alguma informação, algum sentido, mas a condutora do carro parou para o atendimento, está preocupada com o rapaz também, está assustada também. Então, um acidente que infelizmente acabou acontecendo, ela não queria provocar esse acidente, né? Mas acabou ocorrendo esse acidente. Agora ela vai ser colocada, a vítima vai ser colocada na unidade de resgate, encaminhada ao hospital regional de Aliquemes e ali sim vai passar por uma avaliação mais detalhada para informações do estado de saúde dessa vítima, tá? A gente acompanha aí o trabalho sendo realizado. A vítima está na maca, consciente, tá? Está consciente, é bom enfatizar isso pela informação que recebemos. E agora, neste momento, então, o trabalho já finalizado, você vê que não é um trabalho fácil, a gente acompanha o trabalho do SAMU, do Corpo de Bombeiros, né? Sempre um atendimento com a vítima é delicado, né? Porque a remoção, deixar a empresa na maca, então todo um procedimento é adotado. Agora sim, ele vai ser colocado dentro da unidade de resgate e vamos acompanhar o deslocamento, então, até o hospital regional. O acidente que acabou ocorrendo, volto a informar, na Avenida Jamari, o jovem ficou ferido, tinha uma suspeita de fratura, ou ainda há uma suspeita, mas está consciente, vamos acompanhar o trabalho. A preocupação também é sempre contra a cabeça, né? Se o capacete sai, a pessoa acaba batendo a cabeça, traumatismo craniano, pode acontecer. Então, essa é a preocupação por parte da equipe do SAMU. E no hospital regional, claro, passa por uma avaliação mais detalhada. Lá, você vai... As pessoas vão... Os profissionais vão avaliar, né? O que tem que ser avaliado. E neste momento aqui, então, o trabalho já conclui. Agora, a motocicleta, a frente dos raios, né? É... Quebraram todos da frente. Ele bateu mais que no bico do carro, né? O carro ia fazer a conversão para entrar e acabou havendo a colisão, tá? Pegou na lateral aqui, foi indo e caiu ali. A informação que mais chega, a princípio, é essa. A polícia militar já está no local, fazendo a contenção do trânsito, né? E, dessa forma, a vítima sendo socorrida aqui, neste momento. A unidade de resgate já vai se deslocar ao hospital regional do município de Ariquemes, onde a vítima vai receber os atendimentos. Estamos em frente à Sobreira Móveis, onde aconteceu esse acidente. Vamos acompanhar o trabalho agora de deslocamento ao hospital regional. Chegada aqui no hospital, a vítima vai ser entregue aqui, aonde vai passar por todo um procedimento de avaliação. E vamos tentar levantar informações com os socorristas do SAMU, que forneceram esse atendimento. Nos últimos dias, tem dado bastante acidente na cidade. Só que esse índice elevado de acidente, quero informar que tem sido, tem uma crescente em todo o país. Em todo o país, o número tem sido grande. Até nesse mês do maio amarelo, essa pauta tem sido abordada e enfatizada, né? Que houve uma crescente, realmente, a nível de país, o número de acidentes. Em Rondônia, não tem sido diferente, como também em Ariquemes. Agora, Porto Velho, a capital, é muito acidente. Aqui no município de Ariquemes, alguns acidentes têm ocorrido. Dependendo da gravidade da vítima, ela recebe atendimento aqui. Ou ela é encaminhada ao hospital João Paulo II, em Porto Velho. Vamos torcer para esse rapaz, que tudo esteja bem com ele. Está sendo entregue aqui. E vamos tentar levantar informações. Mais um acidente na nossa cidade, infelizmente. Tudo leva a crer que foi por imprudência de um dos condutores. O local foi chamado a perícia local, né? A legislação, ela fala que quando houver vítimas, o local deve ser devidamente isolado para que o perigo possa realizar o seu trabalho. E assim foi feito. E no local compareceu o perigo a milho. Essa orientação para os condutores, que a cidade de Ariquemes cresceu, e o fluxo de carro também cresceu, né? É, com certeza. Essa aí é uma combinação que a gente tem que tomar muito cuidado, porque a cidade cresce, o volume de veículos automaticamente cresce, e algumas pessoas não acompanham essa evolução. Tanto que, infelizmente, acidentes com vítimas fatais, que eram uma coisa extremamente difícil de ocorrer, agora estão acontecendo com mais frequência. Então, a cautela tem que ser o principal tempero da direção em via pública. Quem trabalhou na ocorrência? Quem trabalhou comigo foi o Cabal de Santos.